O que é isso aí, Dani? Eu sou a Topaz Family, Ara! Bem-vindo a capital, pois o rap está de volta Visão imperial, os vibradas tamo a solta Concorrência pra esse rap, vende o flow em domicí Quando o X me tentarem, mando todos pra o asilo Filhote, bolo e leite e nu, hipoque aqui não brincam Não pão pra malu, quinnipente pra careca Isto é competição, tipo o que de outra finha Mais velha guarda assim, ainda joga a garrafinha Meu líquido vulcânico atingiu a proporção Pois as tragas tão abertas, como a fúria de sanção Brincadeira de criaça, vossa fica em Portugal Aqui no apan, me encarico pra brincar na marginal Eu gosto de maço, viver com o pão, três e pretos Minha canta, sentindo cor e de aleto Cantões furiosos, de gerenciar, marca a bosta Caça de mim, que a mulher tem força Aqui é Rodolzano, o bão finante Bate em palmas, mamãe nova do mundo Bate em palmas, o rap é lindo, tá no lado, tá na alma Acapulatia, conta-me, tem o meu pulo Eu não vejo o vazio, eu até estudar em sul Minha canta, o demacia, minha canta americana Graça, gêmeo, lucro e dinastia Cê meto terra, vou encher o portaria Pensaram que acabei, mas ainda não acabei Pra matar o rap, é xipu rei, por muito tempo me isolei Fui a cato um ano, é tipo Tony, é o United, unei Já não sou um kit, agora eu chamo o espírito Que se armem rei da zona, mágoa está de volta Posso medo, uma derrota pra vocês mesmo Basta se afastar daquilo engano e tira Vem que chamem a polícia Pisando no tapete vermelho, se eu sigo ruim Tenho um trono só pra vocês Levantando a cama, estava a sonhar Já não vejo tanto fumo e nem roxa e nem vistas Que chame em vistas, porque o puto Sanger passou Quando ele me entoche da época SF, é a minha canta, agora pode aplaudir Chamei a SF, chamei a SF Palmas pra nós, palmas pra nós, palmas pra nós Chamei a SF, chamei a SF Chamei a SF, chamei a SF Palmas pra nós, palmas pra nós, palmas pra nós, palmas pra nós A estupe não morre e o business não para Tu pensas que é mentira, a verdade está na cara No rapper Tupac, na história chega a vara Se a vida for literatura, só pepe aquela A mesmo tempo, lucilara, separa o mar ao meio Moisés com a vara, até que na tua ferida Mas gritas para, minha boca é uma arma Mano só dispara, tua boca é uma arma Não dispara Chamei a SF Chamei a SF, chamei a SF Fernanda patrocinando, teu sou um anel fumadão MV é o criminal, a TV é pro canal I am martin Tiveram muito tempo, não aproveitaram por 200 Chamaram SF a cor, os putos tão com medo Por falta de trabalho, muitos morreram na strata SF é tão felon, ninguém corre com uma bala Se queres perder a vida, mano, tente e cola a pala Granda liricista eu sou, mata o rapper só com flow Levamos tudo e todos, meu froneta encha o corpo Cargo do grupo Chamei a SF Chamei a SF Chamei a SF Chamei a SF Vão mais pra nós Vão mais pra nós Vão mais pra nós Vão mais pra nós Chamei a SF Chamei a SF Chamei a SF Chamei a SF Vão mais pra nós Vão mais pra nós Vão mais pra nós Vão mais pra nós Nigga! Legenda por Sônia Ruberti